E declara a igreja, diga, toca, toca, meu Pai! Hoje em dia a vida, eu sinto o céu Vem me mover, vem me mover 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 Amém. Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Vem com Teu poder Vem com Teu poder Mais você e meu Pai Pôr, Tua chuva, Tua chuva Aleluia, 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 aleluia Deixa a água descer, Jesus Deixa a água descer, Jesus Deixa a água descer, Jesus